Música 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 Meus queridos irmãos, eu quero com muita alegria Para cumprimentar a todo o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Amém! Nós temos o tema desta festa Conquistando o impossível pela fé Glória a Deus, e eu estou sentindo aqui meus irmãos Desde a abertura desta festa Irmãos, um clima de vitória muito grande Eu quero convidá-los para abrirem a sua Bíblia Evangelho segundo escreveu o São João Quero tomar meus irmãos um texto muito conhecido de todos nós Até porque a palavra do Senhor é uma palavra muito conhecida também Daqueles que leem, daqueles que estudam Daqueles que meditam a palavra do Senhor E eu quero então ler capítulo 2 Do Evangelho segundo escreveu o São João Versículos de número 1 em diante Glória a Deus Versículo de número 1 ao versículo de número 11 Nos diz E ao terceiro dia Fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia E estava ali a mãe de Jesus E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas E faltando vinho A mãe de Jesus lhe disse Não tem vinho Disse-lhe Jesus Mulher Que tenho eu contigo Ainda não é chegada a minha hora Sua mãe disse aos empregados Fazer tudo quanto ele vos disser E estavam ali postas seis talhas de pedra Para as purificações dos judeus E em cada uma cabiam duas ou três metredas E disse-lhe Jesus Enchei de água Essas talhas E encheram-nas até em cima E disse-lhes Tirai agora E levai ao mestre Sala E levaram E logo que o mestre Sala Provou a água feita vindo Não sabendo de onde viera Se bem que eu sabia Os empregados que tinham tirado a água Chamou o mestre Sala ao esposo E disse-lhe Todo homem põe primeiro o vinho bom E quando já tem bebido bem Então o inferior Mas tu guardaste até agora O bom vinho Jesus principiou assim Os seus sinais Encarnada a Galileia E manifestou a sua glória E os seus discípulos Creram nele Eu quero trazer uma palavra De vitória para a sua vida Eu quero trazer uma palavra de conquista Para esta abençoada congregação Que comemora com festa com júbilo O seu terceiro aniversário Parabéns a esta bonita A esta próspera congregação Por esta linda construção Por este lindo prédio Que sem dúvida Enriquece o paisagismo Enriquece o paisagismo do bairro Da cidade E além de tudo Acima de tudo Honra Dignifica o nome da nossa instituição Como também o nome do nosso Senhor E salvador Jesus Cristo Queridos irmãos E eu trago nesta noite Como tema Para a mensagem que pregaremos Transformando Derrotas em vitórias Fracassos em conquistas Repito Transformando Derrotas em vitórias Transformando Transformando Fracassos Em conquistas Louvado seja o nome do Senhor Quantos podem glorificar a Deus Por este tema E eu tenho certeza Que só Ao trazer este tema Para você O Espírito Santo Já está falando Ao seu coração Só de eu trazer este tema Nesta noite A igreja Eu já posso ver No semblante da igreja Um semblante de vitória Um semblante de conquista Nada de fracassos Nada de rederrota Mas só vitória Só conquista É o que Deus tem Para a sua vida É o que Deus tem Para você Jovem É o que Deus tem Para a sua família É o que Deus tem Para o seu casamento Ele vai pegar O que há de fracasso Transformar em vitória Ele há de pegar O que tem de derrota E transformar em conquista Porque este é O tempo de Deus Para a sua vida Para a sua família Para o seu casamento Quantos acreditam nisso Levante a sua mão E exalte O nome do Senhor Amém 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 Amém